Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura o leproso que se apresenta a Ele e se apresenta humildemente. Veja, eu lembrava que os padres da Igreja vêm nessa sequência de milagres do Evangelho de São Marcos, que são uma espécie de sequência inaugural dos milagres de Cristo, uma forma de Jesus dizer o seu programa como Redentor, como Salvador, exatamente o nome de Jesus quer dizer Yeshua, Deus salva, Deus que vem para salvar. Então, a primeira coisa que Jesus faz é derrotar o demônio na sinagoga, depois Ele cura a mulher porque foi Eva a primeira a pecar e agora então Ele vai e purifica o leproso que é o Adão que é purificado. Nós temos que nos recordar que esta é a grande purificação que Jesus precisa fazer em nossas vidas, nos livrar dos nossos pecados. Muitas vezes a gente está sempre focado em que Jesus faça algum milagre, algum prodígio, alguma coisa extraordinária e nos esquecemos desse grande dom que é exatamente a redenção dos nossos pecados. Outro dia eu estava assistindo na internet um pastor, acho que era um pastor presbiteriano ou batista, não me recordo bem, que criticava essa visão da teologia da prosperidade, ou seja, que ele estava assistindo na televisão, um pastor dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, entrevistando as pessoas e dizendo, fala para mim qual foi a bênção, qual foi a bênção e então, ah, eu ganhei uma casa, ah, eu consegui comprar meu carro, essa é a bênção, até que chegou uma senhora e disse assim, pastor, Jesus perdoou meus pecados, não, minha filha, eu quero que você fale qual é a bênção, ou seja, esse é um absurdo, ou seja, as pessoas começam a olhar para Jesus e para a Igreja como uma espécie de supermercado, onde a gente vai e ao invés de nós servirmos a Deus, nós queremos que Deus nos sirva. Veja com que humildade o homem se aproxima de Jesus e pede dizendo ao Senhor, se queres, se queres que eu seja purificado e aqui está a nossa humildade de nós queremos fazer a vontade de Deus e tem uma coisa que a gente tem certeza absoluta que Deus quer fazer, Deus quer nos livrar dos nossos pecados, pode ser que Deus não queira ressuscitar um morto ou que Deus não queira realizar o milagre de levantar um paraplégico ou curar um cego, um surdo, mas sem dúvida nenhuma Ele quer perdoar os pecados de todos, absolutamente todos, mas o que nós precisamos é dessa humildade, dessa humildade de quem se vê necessitado de purificação, de quem se vê necessitado de ser tocado pelo Cristo e aqui que está a grandeza de Jesus, enquanto os outros tocavam os leprosos e eram contaminados, Jesus cura os leprosos e purifica e sana e transforma, nós precisamos receber este toque da graça do Cristo, Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, de uma certa forma a humanidade já está toda salva, porque Ele já morreu por toda a humanidade, mas o que nós precisamos agora é entender que aquilo que Ele conquistou para nós na cruz precisa ser aplicado na nossa vida, ou seja, os méritos da paixão de Cristo precisam ser recebidos por nós, por cada um e se nós não abrirmos as portas para o Cristo que nos toca, a redenção que é para todos não irá entrar na minha vida. Por isso, como lá em Cafarnaum, o leproso se aproxima do Cristo, aproximamos nós também com humildade, sabendo que Ele quer nos purificar, quer nos salvar, quer perdoar os nossos pecados e que esta é a grande bênção, que nós, então, humildes e confiantes, nós arrependamos nossos pecados. Se você ainda não é batizado, procure o batismo, porque é ali que seus pecados são lavados e se você já é batizado, mas está em pecado mortal, procure a confissão, porque lá você será novamente purificado e sua veste se tornará branca pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.